E aí família, tudo verde com vocês? Acabei de aparecer aqui um vídeo mais cedo, né, toalha na cabeça porque a informação era urgente, precisava trazer pra vocês, agora eu já saquei aqui o cabelo e já vim aqui trazer mais informações do Palmeiras pra você, é gente, um dia bem agitado tem alguns assuntos pra gente comentar aqui, você que assistiu o vídeo mais cedo tá assistindo esse aqui também já chega deixando o like, você que não assistiu o vídeo mais cedo, termina esse daqui corre pra assistir o vídeo que eu postei há umas duas olhinhas atrás, belezinha? como eu falei, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de noticação também que eu tô trazendo informações do Palmeiras, pós-jogos, tudo sobre o verdão aqui vai ser um vídeo rápido, sem edição, tá, pra tentar abordar todos os assuntos aqui todas as informações rapidinho pra vocês e também quero saber a opinião de vocês no vídeo mais cedo, como eu falei, eu falei que tinha ótima notícia, né, e falei qual era a ótima notícia nesse vídeo tem péssimas notícias, vocês vão entender o porquê das péssimas notícias eu quero começar falando primeiro sobre o Paulistão agora ser a partir do próximo ano do próximo ano na RedeTV, desculpa gente, na Record, RedeTV, na Record é, há muito tempo de canal aqui eu venho batendo na tecla de que algo deveria ser feito pra mudar esse monopólio que tem na Globo e a gente já viu algumas respostas, né, o esporte, o próprio esporte interativo que comprou alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro de alguns clubes Libertadores também agora passando no SBT aos poucos, aos poucos, esse cenário de que só a Globo podia tudo era tudo no horário da Globo, está mudando, gente e agora teremos o Paulistão aí na Record TV aberta, né, pra quem não tem condições de pagar aí, de ter uma assinatura todo mês você vai ter a opção de ver principalmente quando o seu time chegar na final porque a Record vai mostrar as duas finais, tá bom? É o jogo daí do jogo da volta então eu acho isso muito produtivo é, é uma, é um, é um avanço, né a gente ver que a gente não tá dependendo mais tanto da Globo assim, agora também com esse novo é, eita lasqueira, o alarme do celular aqui com, com essas novas plataformas, YouTube isso tudo tá se modernizando e a Globo ficando pra trás, né então eu fiquei muito feliz com essa informação e queria trazer aqui pra vocês agora vamos lá, que tem mais assunto pra gente falar quando eu falei péssima notícia a torcida pode me entender mal bom, gente ficaremos novamente no próximo mês no começo do próximo mês duas semanas sem Palmeiras antigamente, eu aqui do canal comemorava quando a gente ficava um tempo descansando porque eu falei por muitas vezes que isso fazia bem pro elenco é bom o descanso e tal e por que o Palmeiras ia ficar duas semanas sem jogar? Everton foi convocado e o Piqueires e o Gomes pode ser convocado também para as suas seleções, tá? e com isso a CBF já já entendeu que vai paralisar, né eles vão paralisar o campeonato brasileiro quando tiver jogadores dos clubes convocados, né foi assim nesse mês mesmo que a gente ficou duas semanas sem jogar e vai se repetir a mesma coisa agora no próximo mês Cássia, mas por que péssima notícia? a gente vai descansar dá tempo de treinar e tal porque as vezes que o Palmeiras ficou esse tanto de tempo sem jogar o resultado na volta não foi favorável não foi legal não foi bom não foi foi péssimo então pra mim né pra mim é péssimo saber que o Palmeiras vai descansar duas semanas e vai adiar essas três rodadas se eu não me engano é contra o Bahia contra o América contra o Bargantino tá então vai ser adiado esses jogos e infelizmente tomara que dessa vez seja felizmente né mas enfim a minha opinião gente não gostei é porque assim é a gente pensa já nos últimos retrospectos né de descanso que o Palmeiras teve pode ser diferente como eu acabei de citar mas vamos aguardar pra ver tomara que tudo mude tá outra notícia que eu queria trazer pra vocês que não é tão legal assim eita Cássia véspera de clássico a culpa não é minha adivinha quem vai apitar Corinthians e Palmeiras é esse mesmo que você conhece o Klaus gente muito conhecido aí como árbitro né árbitro FIFA também e ele vai apitar ele vai apitar Corinthians e Palmeiras e aí Cássia qual o problema que que tem de sete vezes que ele apitou Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras o Palmeiras só venceu uma vez isso mesmo gente uma vez eu sei que isso não entra em campo nós estamos vivendo um outro momento hoje a gente ficou realmente muito tempo sem vencer o Corinthians né só que assim muita gente gosta do Klaus e muita gente não gosta do Klaus eu tenho lembranças do Klaus principalmente de uma vez eu lembro do jogo entre Palmeiras e Corinthians que o Fagner entrou com uma voadora no pé do Lucas Lima e ele no peito do Lucas Lima no pé do Lucas Lima foi ótimo no peito do Lucas Lima e ele simplesmente fingiu demência não expulsou não expulsou o Fagner né enfim a torcida do Palmeiras entende que ele não é um árbitro pra apitar um jogo do Palmeiras e Corinthians ainda mais com esse retrospecto mas gente espero do fundo do coração que não aconteça nada demais que ele seja justo tanto pra um lado quanto pro outro não precisa beneficiar o Palmeiras a gente não precisa disso e também não precisa ferrar com o Palmeiras né que seja justo eu quero saber sua opinião porque eu vi a torcida inclusive reclamando ontem no comentário você não vai falar do árbitro que vai apitar aí Palmeiras e Corinthians aí até então nem sabia que era o Klaus eu vim saber hoje que era o Klaus e aí eu estou trazendo aqui pra vocês eu quero saber a opinião de vocês você gosta de ver o Klaus apitando um jogo do Palmeiras você gosta de ver o Klaus apitando aí né qualquer jogo do Campeonato Brasileiro enfim vocês gostam dele deixa a opinião de vocês aqui belezinha e só pra finalizar o vídeo que já está ficando longo eu falei que tinha muitos assuntos agora o Felipe Melo deu uma entrevista aí dizendo né que era guerra que jogar contra o Corinthians é não gente agora eu esqueci pra falar não estou acreditando isso ah que não é apenas um jogo tipo é nosso inimigo né eu concordo com a fala do Felipe Melo não é apenas um jogo não é não adianta é um campeonato à parte não interessa você esquece que você está disputando se você está disputando se você está disputando o topo da tabela se você está disputando se você está lutando pra não cair num campeonato brasileiro se você está fazendo uma disputa ali de paro ímpar você esquece você tem que entender que é Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras e é um campeonato à parte e por isso Palmeiras tem que dar a vida então essa fala do Felipe Melo né de que é nosso inimigo né igual o Felipão tem que ter raiva dessa né de Corinthians né então é dessa forma que os jogadores e o Palmeiras tem que sentir tem que entender gente pensa o quanto o quanto uma vitória em cima do Corinthians vai ser ótimo principalmente pro jogo de terça a confiança que o elenco vai ganhar muita gente eu estou vendo que a torcida não está ligando não está aquela empolgação nossa é Palmeiras e Corinthians a torcida realmente está pensando no jogo de terça mas vamos desligar a chavinha um pouquinho pensar que o Palmeiras precisa vencer o Corinthians continuar com um retrospecto bom em cima deles né porque a gente já teve aí alguns anos que não foram tão bons assim que a gente estava desesperado voltamos a vencer o Corinthians e que a gente continue dessa forma então precisamos continuar vencendo e que o elenco do Palmeiras entenda né que é um campeonato à parte que eles precisam dar a vida e aí terça-feira lá acabou o jogo contra o Corinthians amanhã a gente já começa a pensar no jogo de terça né mas vamos focar e que a gente vença principalmente para a gente continuar na disputa né do título do campeonato brasileiro torcer também para o Atlético perder depois mas primeiro torcer para o Palmeiras vencer o Corinthians quero saber sua opinião como está a sua expectativa para esse jogo você acha que o Palmeiras vence de quantos enfim deixa aqui nos comentários amanhã vai ter react ao vivo tá gente eu não sei quantas pessoas vão estar aqui mas eu pretendo trazer o react para vocês o react ao vivo pós-jogo se tiver informações também a gente vem durante a semana para trazer informações belezinha obrigada por ter me assistido até aqui deixa um comentário sobre tudo que eu falei no vídeo é muito é muito importante a sua opinião tamo junto família um beijo um abraço a gente se vê amanhã até mais e avante palestra e aí e aí Obrigado.